Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Trauma e medo após sofrer assalto. Manter a limpeza de aparelhos de ar-condicionado ajuda a prevenir doenças respiratórias. Estudantes da UFPA têm auxílio creche para os filhos. A importância de saber uma segunda língua. A festa da igreja de Ponta de Pedras, no Marajó, que recebeu Dom Theodoro como bispo ao coadjutor. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as principais causas de acidentes de trânsito no Pará. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Todos os dias são registrados roubos na região metropolitana de Belém. No primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 58 mil só de aparelhos celulares. Algumas vezes essas situações são carregadas de violência e constrangimento às vítimas, o que causa reações que podem até provocar mudanças de comportamento em que passa por isso. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, vamos saber como lidar com o trauma causado por essas situações. Laura não esquece o assalto que sofreu ao sair de casa em um dia de domingo. Eu estava indo para o culto, lá na minha igreja, eu moro bem aqui. Aí quando eu cheguei, sabe aqui onde é o cartório? Aí foi bem na frente desse cartório. Aí eu estava indo no domingo de manhã, eu nunca imaginei que eu fosse ser assaltada, porque eu já morei aqui muitos anos, né? E eu pensava que o rapaz ia estacionar o carro, quando eu vi o rapaz abrir o carro com tudo, num celto, por mais por isso que eu não pensei que era um assalto. O rapaz abriu o carro, era um celto azul, me lembro como se fosse agora, já em cima de mim com uma arma enorme, gritando, gritando, me dá bolsa, me dá bolsa. Eu não fiz nada, moça. Eu fiquei paralisada. Aí ele pegou a bolsa daqui do meu braço, entrou no carro de novo, aí depois ele voltou, o celular está aqui, o celular está aqui. Aí como vinha outras pessoas, eles entraram no carro e foram embora. Após o susto, foi difícil voltar a agir normalmente. Por algum tempo, ela não saía nas ruas carregando a bolsa. Eu acho que depois de dois meses que eu comecei a voltar a usar a minha bolsa de novo. Tanto medo. Mas isso é muito difícil para mim, porque eu sempre fui acostumada a andar de bolsa. Mas durante os dois meses eu não andei. Mas aos poucos, ela foi voltando à rotina normal. O medo passou, mas ela ainda toma alguns cuidados. Nem andar mais com bolsa por causa disso, porque é só a gente que sabe o que a gente sente na hora. Em estado de impotência totalmente. Antigamente, eu sempre falava, a gente falava, Ah, bairro, tal bairro é muito arriscado. Hoje em dia não existe mais isso. Nem bairro, nem lugar nenhum. Todos os lugares são arriscados, em todos os horários acontece isso. A vida da gente, só Deus que pode guardar, porque para eles não vale nada a nossa vida, infelizmente. O que aconteceu com Laura provocou nela um dano psicológico, que modificou o comportamento por um determinado período de tempo. Primeiro, os comportamentos, eles são modificados a partir de como a pessoa vivencia isso. Nós temos duas formas de modificação do comportamento. Uma pela via do dano psicológico e a outra pela via do dano psíquico. O dano psicológico é algo mais simples. É uma modificação a partir de um evento traumático que ocorre objetivamente no teu comportamento. Por exemplo, você foi assaltada num ponto de ônibus ou em um determinado horário, e aí naquele lugar ou naquele determinado horário você acaba evitando passar por aquele lugar. Os assaltos muitas vezes vêm acompanhados de violência verbal e corporal e podem evoluir até para situações mais graves, causando sérios danos psíquicos. Esses danos podem mudar o comportamento da pessoa de uma forma definitiva. Daí a importância do cuidado. É necessário fazer um acompanhamento psicológico, em certos casos acompanhamento psiquiátrico também. E aí você leva um pouco mais de tempo para voltar ao estado normal. Sendo que em determinados casos, por mais que haja um emprego de violência, e isso vai depender da estrutura da pessoa desde a sua constituição na infância, ela pode ressignificar isso muito mais facilmente sem ajuda profissional. Mas na maioria dos casos é necessário acompanhamento também. E ainda falando de segurança pública, amanhã será realizada uma audiência pública sobre segurança no bairro do Barreiro, em Belém. O encontro deve reunir a comunidade e representantes das polícias civil e militar, guarda municipal e as secretarias municipais de educação e saneamento. O objetivo da comunidade é apresentar aos órgãos públicos as demandas sociais e os desafios vividos na área. A audiência acontece a partir das três da tarde, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na rodovia Arthur Bernardes. E em 2014, 40% dos acidentes de trânsito no Pará foram causados por falta de atenção. Na entrevista de hoje vamos conhecer com Carlos Valente, coordenador do Detran aqui no Pará. Ele vai falar sobre as principais causas de acidentes e as estatísticas aqui no Estado. Lamentavelmente, os dados estatísticos registrados pelo Detran no Pará indicam que quase que 100% dos acidentes ele tem uma causa direta no comportamento do ser humano. Ele motorista, ele motociclista, ele pedestre, ele o agente que está ocasionando esses fatos e que, se nós formos considerar as causas como manobra irregular, como falta de atenção, excesso de velocidade, dirigir sobre efeito de álcool, não respeitar a sinalização, acidentes que poderiam perfeitamente ser evitáveis e que nós não teremos que estar comentando cada vez mais sobre esses índices que só tendem a crescer. Então, esses fatores aí que vêm contribuir para a ocorrência do acidente de trânsito, eles podem muito perfeitamente ser evitáveis. Por exemplo, se você está conduzindo sobre a chuva, sabe que pode acontecer um fenômeno chamado da hidroplanagem ou da águaplanagem, que é quando o pneu perde o contato com o solo e passa a circular numa lâmina de água, quanto maior for a velocidade, menor vai ser esse contato, esse contato menor vai ser esse atrito. Se ele adequa a velocidade às condições climáticas, muito provavelmente, se houver a necessidade de acionar o freio, esse freio vai responder, o pneu vai responder ao contato com o solo, diferentemente se ele vem numa velocidade excessiva. Em relação às estatísticas, os números realmente confirmam que tem crescido a quantidade de acidentes aqui em Belém ou no estado do Pará? Tem crescido e nós temos trabalhado no sentido de levar, não só para as ações do próprio DETRAN, seja pela educação para o trânsito, seja através das operações de fiscalização, mas também aos órgãos que integram o sistema estadual de trânsito. Nós monitoramos e informamos aos 50 municípios, os quais o trânsito já está municipalizado, chamando a atenção. Mas há um problema que nós precisamos trabalhar. É a questão da educação para o trânsito, não como uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito, mas uma responsabilidade compartilhada. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar no trânsito, há cerca de 30 anos atrás, uma das maiores autoridades no mundo na psicologia do trânsito, o professor Renier José Traste, ele dizia que o grande problema no Brasil é fazer a educação para o trânsito voltada para o motorista do futuro. Quando, na verdade, nós temos que educar o cidadão. Nós temos que educar a pessoa para que ela possa respeitar as normas e as regras, seja qual for o papel que ela esteja desempenhando. Então, a gente tem que afinar o máximo possível a ação da fiscalização para coibir, mas por mais que você possa, quanto Estado, colocar a fiscalização, educar, preparar as vias com pavimentação adequada e com sinalização, se essa mudança, se esse entendimento não partir do próprio cidadão, infelizmente nós vamos continuar a estar comentando sempre o aumento de acidente de trânsito. Como você mencionou a questão da importância da educação, a gente também pode ressaltar o papel do DETRAN dentro das autoescolas. Mas existe uma fiscalização para ver como esses condutores são formados para irem às ruas? Isso está sendo pautado agora pela nova gestão do DETRAN, onde o doutor Nilton Ataíde já direcionou para que nós possamos ter um rigor maior, não só no credenciamento, mas, acima de tudo, no acompanhamento desses centros de formação de condutores, para ver se eles começam a responder. E uma das expectativas, inclusive de proposição, é que nós possamos fazer o ranking de desempenho desse CFC, avaliar esses CFCs através do desempenho dos seus alunos quando forem realizar, tanto o exame de legislação e o exame de trânsito, e resgatar alguma coisa que nós já vivemos no DETRAN. Os CFCs que em três meses tiveram desempenho abaixo de 70% de aproveitamento, eles possam sofrer de advertência até a suspensão das suas atividades. Nós queremos requalificar cada vez mais, não só o serviço pelo DETRAN, mas por quem o DETRAN credencia. E nós entendemos que o condutor, quando ele é bem formado, quando ele é consciente, com certeza absoluta, o seu comportamento vai ser de respeito, não só as normas e a regra, mas, acima de tudo, a sua vida e a vida dos outros. Agora, já que a gente está finalizando, seria importante você destacar ou dar uma dica como especialista em trânsito para esses condutores que estão nas ruas todos os dias, tanto para evitar causar um acidente, quanto ser vítima de um. Larissa, paciência, calma e prudência, nós acreditamos ser comportamentos que podem ser demonstrados no dia a dia. Se você é motorista de ônibus, você está com a responsabilidade de conduzir inúmeras vidas que alguém que nem sabe quem você é, mas ao embarcar no ônibus desse, diz assim, poxa, eu estou pagando por um serviço e eu espero que esse motorista tenha responsabilidade. Obediência à sinalização de tranto. Quando eu chego no cruzamento e eu tenho um sinal vermelho para mim, eu tenho que obedecer àquela sinalização de tranto, mas eu tenho que obedecer também à lei das relações humanas. O direito de passar é do outro, então eu tenho que respeitar isso. O uso do álcool está mais do que comprovado, é uma mistura que não tem combinação nenhuma. Assim também como dirigir falando ao telefone celular ou mesmo passando mensagem de texto que, pelos estudos realizados recentemente, indicam que há uma probabilidade de quatro vezes maior de gravidade do que quem dirige sobre efeito de álcool. Então são comportamentos que, se nós formos analisar o conceito de acidente, ele deixa de ser acidente e passa a ser uma contribuição direta de quem é o agente que está conduzindo o veículo. Assim também como o pedestre que tem uma passarela e não usa passarela. Tem a faixa e não usa a faixa. Então é preciso que haja uma mudança de comportamento, uma consciência coletiva de dizer que é o momento de se dar o basta. E para finalizar, eu tenho receio de que isso caia naquela vala comum, de que acidente acontece todo dia e de que pessoas morrem todo dia, de que, num futuro bem próximo, nós possamos, Marcos, inclusive, perder a sensibilidade de ver um corpo estendido no chão e de não termos mais nem a curiosidade de olhar, de passarmos direto. Aí nós perdemos realmente a batalha contra a morte no trânsito. E uma boa notícia para o consumidor. O pescado vendido nos mercados municipais de Belém está mais barato. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Economia na última sexta-feira. O balanço faz referência ao mês de julho, que, mesmo com a alta na procura, apresentou queda no preço. A Secretaria Municipal de Economia e o DIESE realizaram um estudo com 38 tipos de pescado mais encontrados na mesa da população belémense. Essa é a terceira queda consecutiva do ano. O aparelho de ar-condicionado proporciona conforto, principalmente em regiões mais quentes do país. Aqui em Belém, por exemplo, onde a temperatura média é de 33 graus, fica difícil encontrar um ambiente sem o aparelho. Mas, para garantir saúde, é preciso mantê-los sempre higienizados. Mesmo no período do inverno amazônico, eles não deixam de ser utilizados. Em casa, no carro, no trabalho, o ar-condicionado está sempre ligado. É um alívio para o calor e proporciona conforto, segundo este médico. São até mais aconselháveis que ventiladores, desde que estejam higienizados. O ar-condicionado caseiro, ele forma colônias de fungos, de ácaros, nas colmeias, eles chamam de colmeias, e ali todo o circuito pode se contaminar. A gente fica na ilusão de que limpar o filtrozinho resolve. Isso é importante para fazer semanalmente. Quando a gente limpa, o filtro não pode estar sujo, ele tem que estar só um pouco empoeirado. Então, se a gente está com esse hábito de ir só quando ele está diminuindo a função dele, a gente está muito errado. Isso está trazendo de volta para o ambiente muita contaminação de fungos, ácaros e de própria poeira. Isso significa também que nós não estamos fazendo um bom cuidado do ambiente, porque ele está fazendo muita poeira no ambiente com a varrição incorreta. O eletrodoméstico se torna um meio de disseminação de doenças sem a devida limpeza. Nos veículos, o filtro do ar deve ser trocado a cada seis meses. O sinal da troca também pode vir ao sentir odores fortes e baixo rendimento do ar. A troca é relativamente fácil. É só você ir no compartimento lá e mudar esse filtro lá. A troca em si é fácil. E nós aconselhamos, junto com a troca do filtro do ar-condicionado, fazer uma higienização, que é a aplicação de um produto químico, que você aplica no carro com o ar-condicionado ligado, que dura em média 15 minutos, que sai matando os arcos, bactérias, que na nossa região é muito propenso, por causa da alta umidade. A higienização do ar-condicionado veicular é rápida e custa em média 120 reais. Nas centrais domésticas, o filtro pode ser retirado e limpo semanalmente. O ar-condicionado é ideal, o melhor, é o mais indicado para se usar, para quem tem problemas respiratórios e para quem não tem, porque ele climatiza o ambiente. O ideal é você manter entre 24 e 26 graus a temperatura. Por quê? Para o nosso ambiente, se a gente diminui muito mais do que isso, nós vamos criar um choque térmico da sala, climatizada para o ambiente externo. Quando você entra e sai nesse ambiente, você está sujeito a fazer rinite, trazer problemas respiratórios, mesmo para os não pneumopatas. O ar-condicionado é um dos maiores causadores de doenças respiratórias, porque o ar-frio resseca a mucosa do nariz, responsável por defender o organismo da entrada de bactérias para o pulmão. Por isso, o médico alerta que pacientes com doenças crônicas devem ter mais cuidado. Quando a gente baixa muito a temperatura, aquilo vai fazer essa temperatura cair de que maneira? Desidratando o ambiente. A gente pode ressecar a mucosa, fazer rachaduras no nariz, sangramento no nariz, simplesmente pela exposição a muito frio. Às vezes as pessoas colocam 16, 16 graus no mínimo do ar-condicionado. Isso, além de ser um gasto operacional maior, faz com que a gente tenha o quê? Um choque térmico. Porque à noite ele vai no banheiro, o banheiro não está climatizado, então ele tem um choque, ele melhora um pouquinho e volta para o ambiente. E isso aqui faz com que a mucosa toda inche, ela fica demaciada, fica mais maltratada. E isso aí faz com que ao longo do tempo tenha problemas sérios da respiração. E se o paciente já tem algum problema de respiração, pior. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Paritins, no Amazonas, o dia será de sol entre nuvens com chuvas fracas. E à tarde haverá possibilidade de chuva mais forte. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima pode chegar a 35 graus. No município de Carutapera, no estado do Maranhão, a terça-feira será encoberta com nuvens e durante a tarde será de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima 31. Em Nova Timboteua, no nordeste do Pará, o dia será encoberto. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 33. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Pará lançam amanhã em Belém a edição paraense da Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção e à Impunidade. A iniciativa foi intitulada 10 medidas contra a corrupção e o objetivo é coletar 1,5 milhão de assinaturas em todo o país para que as propostas de alterações de leis cheguem ao Congresso Nacional por meio de um projeto de iniciativa popular. O lançamento acontece na sede do Ministério Público do Estado e contará com a participação de representantes de várias instituições sociais. Neste domingo, tomou posse o Bispo Coadjutor da Diocese de Ponta de Pedras na ilha do Marajó. Após quatro anos como Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares foi nomeado em junho pelo Papa Francisco. Uma comitiva saiu da capital paraense para prestigiar a nova missão do Bispo em Ponta de Pedras. Ainda era madrugada quando a comitiva da Arquidiocese de Belém seguiu viagem rumo ao Marajó. Mais de 200 pessoas fizeram questão de participar do dia tão especial. Após duas horas e meia de viagem, a recompensa veio logo na descida. Dom Teodoro Mendes fez questão de recepcionar cada um no porto de Ponta de Pedras. O momento particular foi ao lado de Dom Alberto Taveira, da qual durante quatro anos o Bispo prestou obediência. Acolhidos pela Associação Musical Antônio Malato, todos foram convidados a um café da manhã preparado pela comunidade ponta pedrense. Desde quinta-feira a gente está nessa função aqui, vem fazer uma coisa, aí ontem nós viemos, preparamos o que tem que preparar antes, e hoje nós chegamos às seis horas da manhã, para a gente fazer o restante. A acolhida carinhosa foi inspirada no exemplo do novo Bispo. O nosso Bispo, que fomos agraciados, Dom Teodoro, é um Bispo missionário, é um Bispo muito simples, então o povo Marajoara ficou muito feliz em saber que nós ia ter um Bispo da qualidade, da importância do Dom Teodoro. Para os visitantes de Belém, só agradecimentos. Achei maravilhosa, muito acolhedor, nossa, me senti muito acolhida, foi assim, uma coisa inexplicável, muito emocionante. Enquanto todos confraternizavam, Dom Teodoro era requisitado para fotos. O Bispo chegou em Ponta de Pedras no sábado, e também teve uma acolhida especial. Ontem a recepção, diria que foi assim, apoteótica, de muita alegria, com a banda de música logo na chegada, e muitas pessoas acolhendo. Foi realmente uma explosão de alegria, e eu fiquei de veras surpreso com aquilo que pude observar. É uma alegria, para mim também sinto muito feliz de estar aqui, de poder servir esta igreja. venho para servir, essa é a missão do Bispo, é servir a exemplo de Cristo, o bom pastor. Após o café, ao lado do acervispo de Belém, o Bispo Codjutor caminhou pelas ruas de Ponta de Pedras. O município, de 28 mil habitantes, fica localizado no arquipélago do Marajó. Tem como economia principal a agropecuária, juntamente com a agricultura e a apicultura. A cerâmica é também orgulho dos pontapedrenses. Hoje, o município é um dos poucos a produzir artigos de cerâmica marajoara. Como o diocese, são 50 anos, foi desmembrada da prelazia do Marajó e os desafios pastorais continuam. Nós temos muitas ilhas e todo o transporte se dá através dos rios. E as comunidades são muito distantes de toda a diocese. Tem comunidade que chega até 9 horas de barco para se chegar lá. Esse é um dos principais desafios. Hoje, a diocese contempla seis paróquias, mais de 250 comunidades e 12 sacerdotes. Como bispo ordinário, há 13 anos tem à frente o jesuíta Dom Alessio Sacardo. É a segunda vez que ele atua no Marajó. Em 1982, foi paroco de Curralinho, onde permaneceu por seis anos. Em 2002, quando trabalhava em Teresina, no Piauí, foi nomeado bispo de Ponta de Pedras e hoje recebe seu sucessor. Percebi logo que era o bispo que mandado pela providência. Nós precisávamos de um bispo assim. Sabe, ninguém é perfeito, ninguém tem tudo. Eu tenho alguma coisa, outras não tenho. E exatamente Dom Teodoro tem o que eu não tenho. Então, está perfeito. E no próximo bloco, você acompanha como foi a missa de apresentação e a posse de Dom Teodoro Mendes Tavares em Ponta de Pedras. Você acompanha ainda nesta edição estudantes da UFPA têm auxílio creche para os filhos, a importância de saber uma segunda língua, a festa da igreja de Ponta de Pedras no Marajó que recebeu Dom Teodoro como bispo coadjutor. E nós voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre educação. Estima-se que cerca de 2 mil dos quase 49 mil alunos de graduação da Universidade Federal do Pará tenham filhos. O que muitos não sabem é que podem ter direito a receber o auxílio creche criado em 2014 pela Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. Carolina Guimarães tem mais informações. Para conhecermos melhor esse auxílio creche está aqui ao meu lado o José Maia ele é diretor da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil aqui da Universidade. Muito obrigada por conversar conosco, José Maia. Primeiro, esse é, na verdade, não é necessariamente um benefício, mas dá uma assistência já prevista no plano de assistência para os estudantes. Sim, os estudantes que têm filhos ou filhas na idade pré-escolar e que sejam estudantes de graduação com vulnerabilidade social e que têm dificuldade de realizar seus estudos na universidade por conta da paternidade ou, na maioria das vezes, da maternidade, esses alunos eles podem requerer o auxílio creche que é um auxílio financeiro mensal o valor de acordo com a necessidade do aluno até o teto de 400 reais por criança mensal para que ele possa custear as despesas com uma creche ou pré-escola para o seu filho e, assim, dispor do tempo necessário para realizar suas atividades de estudo na universidade. É uma demanda dos estudantes justa, necessária e também é algo que nós observamos ser importante ofertar aos estudantes. O auxílio existe como um direito social para beneficiar o aluno mas não é automático. Primeiro, esse aluno tem que ser aluno de graduação da Universidade Federal do Pará. Segundo, ele tem que estar comprovando sua vulnerabilidade social, isto é, que ele não tem condições de arcar com os custos de uma creche. Terceiro, ele tem que estar matriculado e tem que frequentar o curso. Uma vez recebido o auxílio, para manter o auxílio, ele tem que continuar matriculado, frequentando e ter um bom desempenho. Se ele não consegue ter um bom desempenho, ele perde, corre o risco de perder o auxílio. Uma vez recebido o auxílio, a criança deve estar matriculada e deve ser comprovado o pagamento da mensalidade da creche e a criança deve também estar frequentando a creche. É também uma condição para a continuidade do auxílio. É um processo, então, que nós temos de fluxo contínuo. Ao longo do ano, o aluno poderá pedir quando for o caso. E esse aluno, uma vez solicitado, ele vai apresentar a documentação necessária e vai ser entrevistado e vai ser agendado uma visita domiciliar com o aluno na residência do aluno para conhecer a família, para conhecer as condições de vida, moradia do aluno, para finalmente se dizer se cabe ou não o auxílio. O auxílio não é somente pensando na mãe, na aluna que é mãe. também podemos estar atendendo o aluno que é pai que comprove que ele tem, por exemplo, se ele mora sozinho com o filho ou ele não mora com a mãe da criança, então ele tem a guarda, ele cuida da criança, então ele poderá fazer juiz ao auxílio creche. Ou mesmo quando ele esteja convivendo com a mãe da criança, seja casado com a mãe da criança, mas pode ser que ele seja estudante de graduação da universidade e a mãe não. Se nós vamos pensar que a mãe da criança, por exemplo, tenha que trabalhar oito horas por dia e ele também tenha que estudar e trabalhar. A mãe não é aluna da instituição, mas o pai é, então ele poderá requerer, porque ele vai, é uma situação, vai depender muito, não é necessariamente somente quando o pai está separado da mãe, vai depender muito da composição familiar, vai depender muito da da situação familiar, da localidade em que mora, nem todos os municípios você tem creche, nem todos os locais você tem a possibilidade de ter esse serviço, então vai depender muito da situação. Obviamente que o número de alunos que recebe o auxílio creche é bem menor em relação ao número de alunas beneficiadas com o auxílio creche que nós chamamos na Universidade Unicreche. atualmente são três alunos que temos recebendo o auxílio creche, ou seja, um número bem menor em relação ao número de alunas. Muito obrigada por suas informações. Então, o auxílio creche na verdade é uma conquista dos estudantes, um direito e claro, um estímulo cada vez maior à educação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, são cada vez mais frequentes no mercado de trabalho as solicitações de profissionais que falem um segundo idioma. Nas bolsas de iniciação científica também é exigida uma segunda língua para o aluno. Conheça nesta reportagem a importância de saber um segundo idioma. Camila começou a fazer inglês aos nove anos de idade. No início, ela não gostou muito, pois preferia usar as horas para o lazer. Aos poucos, ela foi aprendendo a importância de conhecer uma nova língua e hoje, como estudante do curso de publicidade da Universidade Federal do Pará, percebeu que todo o esforço valeu a pena. Quando eu era criança, eu tive um pouco de dificuldade, eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, mas aos poucos eu vi a importância de a gente ter esse contato com outra língua, com outras culturas e agora que eu trabalho com publicidade, eu vi que foi importantíssimo porque é uma área que tem esse contato direto com essa outra língua, que é no caso o inglês, e o meu próprio interesse por outras culturas é muito importante eu saber porque eu tenho esse contato mais direto com essas outras culturas, com textos, coisas que às vezes no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar. hoje aprender uma segunda língua é fundamental, aqui ao meu lado está a professora de inglês Aline Belarmino, professora, obrigada por conversar conosco, é fundamental aprender e principalmente se for desde pequenininho, né? É verdade, porque a criança quando aprende tem vários fatores que ajudam, a questão biológica do cérebro dela, ela está em uma fase onde é o aprendizado máximo dela, e ela tem outras facilidades, a questão dos fatores também biológico, psicológico, então a questão auditiva, ela tem uma sensibilidade no ouvido de ouvir a pronúncia, então ela pronuncia igual o nativo, perfeitamente, e o psicológico também porque a criança ela não é, não tem aquela questão do perfeccionismo, de ficar com vergonha de falar, então ela aprende mesmo, ela fala, ela brinca, aprende vivenciando a língua. Quanto tempo a pessoa precisa estudar uma nova língua para conseguir falar fluentemente? Eu diria que dois anos, tá? tem como fazer em um ano e meio se fizer um curso intensivo onde você vá realmente todos os meses sem férias, ininterruptos, tem como fazer em um ano e meio. Agora, qual a importância hoje de a gente aprender uma nova língua para o mercado de trabalho, para a nossa vida? Tem várias oportunidades que você pode ter quando você sabe o idioma, então você se diferencia pelo fato de saber o inglês ou o espanhol, você pode fazer, ganhar bolsa de estudo no exterior como o Ciências Sem Fronteiras, que é oferecido pelo governo, você pode trabalhar no exterior, mesmo no Brasil ter uma oportunidade de trabalho na frente de outra pessoa que talvez, se você tem um mestrado e a pessoa também tem um mestrado, mas você sabe um segundo idioma e aquele candidato não sabe, então você também se diferencia nesse lado. não tem que ser necessariamente o inglês, pode ser francês, japonês, mas é muito importante não só na carreira profissional, mas como cultura mesmo. Você aprende coisas novas, coisas que às vezes a gente não encontra no nosso país, na nossa cidade, que você pode encontrar na internet, que você pode encontrar numa viagem que você fizer e às vezes quando você vai como turista, você vai numa excursão, você não tem tanta oportunidade de ter esse contato com a outra cultura caso você vá sozinha e possa conversar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua. Na manhã de ontem, uma celebração especial na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, marcou o lançamento oficial da Romaria das Crianças 2015, que integra o calendário oficial das 12 procissões do Sírio de Nazaré. A missa foi presidida pelo reitor do santuário, Padre Francisco Assis. Segundo o Diese, em 2014, a Romaria das Crianças tornou-se a quarta maior procissão do Sírio pelo aumento no número de Romeiros. A expectativa para este ano é de que cerca de 300 mil pessoas participem do trajeto. Sou José Leôncio Ferreira de Siqueira, escritor e pesquisador. Hoje, eu estou aqui para fazer uma dica de leitura, dar uma dica especial. O livro é este. É um compêndio com 473 páginas, com várias poesias, e que tem, para o deleite do público, um sequencial fabuloso, porque as poesias todas traduzem um pouco da história da Pérola do Caeté. Realmente, Sirene Guedes fez um trabalho muito bonito, muito emocionante, e que precisa ser lido por todos aqueles que apreciam a literatura e por todos aqueles que gostam de poesia. Para esta semana, esta é a minha dica de leitura. Bom proveito! Está aberta até o dia 25 de setembro no Centro Cultural do Carmo a exposição Engenharia da Arte e a Arte da Engenharia. A mostra uniu vários artistas paraenses. O local pode ser visitado de segunda a sexta-feira, no horário de nove da manhã até às dezoito horas, e no sábado, de nove até uma da tarde. O Centro Cultural do Carmo fica localizado na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. Em uma cerimônia marcante, Dom Teodoro Mendes foi apresentado à comunidade de Ponta de Pedras. No mesmo ato, foi empossado o Bispo Coadjutor da Diocese. A celebração na Catedral, Nossa Senhora da Conceição reuniu mais de duas mil pessoas. Sacerdotes de várias regiões vieram prestigiar o novo Bispo. Padre Raimundo Aguiar viajou oito horas de barco de Curralinho até a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho uma expectativa muito grande de que ele possa colaborar muito com o trabalho nosso na nossa diocese. Como todas as dioceses têm dificuldade, mas a parte do Marajó é muito esquecida por tudo. E o que faz caminhar algumas coisas é a igreja. E a gente espera dele realmente um amigo, principalmente, né, depois um pastor para que possa conduzir bem o rebanho aqui no Marajó. A missa de apresentação e posse de Dom Theodoro Mendes contou com a participação de cinco bispos do Regional Norte 2 da CNBB, entre eles o presidente Dom Bernardo Bauman. Padres religiosos, diáconos, leigos e autoridades locais também participaram. Padre José Gaspar veio do Amazonas saudar o confrade. Bom, eu estou muito contente, estou muito feliz porque eu sempre vi nele uma pessoa de Deus, um homem de Deus, pessoa muito devotada, aliás, já é uma herança da sua família, uma família cristã que o formou bem nos valores da fé e ele consagrou-se ao serviço da missão na Congregação do Espírito Santo, sempre o vi alegre, feliz, e uma pessoa muito próxima do povo, muito dialogante, capaz de fazer pontes, capaz de ir ao encontro e estou contente. Vejo-o assim como missionário e gosto do trabalho que ele faz, acho que o faz muito bem e peço a Deus que aqui ele continue fazendo e juntando o povo de Deus como ele tem conseguido fazer noutros lados. Estudantes de Cabo Verde, terra natal de Dom Teodoro, também acompanharam a celebração. Logo no início da cerimônia, a diocese de Ponta de Pedras apresentou ao novo bispo o trabalho desenvolvido. A missa de posse é presidida pelo próprio Dom Teodoro Mendes como gesto de agradecimento da diocese pela chegada do novo bispo. Para o nomeado, é uma forma de expressar seu leme episcopal, esme aqui. A catedral lotada acolheu o novo bispo. Vou sair porque é meu ponto de salvar. Ao final da celebração, homenagens a Dom Teodoro. Dom Alberto Taveira recordou o trabalho do então bispo auxiliar de Belém e se emocionou ao falar de Dom Vicente Zico. Durante esses meses orou para nós um jeito misterioso. A nomeação de Dom Teodoro quando é esse estado ainda em segredo Deus leva para o céu para o recente. Antes de morrer diante da morte eu conguei para ele. Ele orou para mim de um jeito assim muito simples de quem sabia o bem que o Teodoro poderia fazer nessa docésia para a qual ele agora vai me ar. Deus nos fez dar dois desejos para o céu e para a ponte de pernas. Eu tenho um som muito bom. Aplausos Após quase três horas de cerimônia o novo bispo foi empossado e já planeja o início dos trabalhos. pretendo nos próximos dias fazer a visita às paróquias para conhecer melhor a realidade eclesial também conhecer melhor a nossa geografia da nossa diocese e estou disponível para dar continuidade àquilo que já existe e depois com o tempo certamente poderão surgir novos desafios com a graça de Deus e a colaboração de todas as pessoas. queremos ser uma igreja unida em que todos têm espaço para serem efetivamente as pedras vivas do templo do Senhor que tem Cristo Jesus como a pedra fundamental porque ele que é o grande pastor o pastor por excelência e nós queremos segui-lo e aprender com ele que é manso e do coração e o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Maria da Assunção escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Música 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 Música